Pling! Tá previsto pra vir em 2024 Eu fui lá olhando o site dos caras lá que tão produzindo o game E o cara falou que tá com problemas pessoais e tal, por isso que ele deu uma parada Mas ele tá voltando em breve pra poder continuar o desenvolvimento do game Mas não é garantido, né? Cara, ó, eu vou jogar essa demo sem pressa nenhuma A gente vai poder ver todas as formas de gameplay, né? Olha só que legal Lembrando que isso aqui é apenas um alfa, beleza? Main door to start Ah, então eu começo a run aqui Não tem pulo duplo ainda, ali tem munição infinita Não sei se vai ser assim, né? Provavelmente vai, né? Pistola, né? Arma inicial tem que ter munição infinita, senão como é que faz, né? Loading E eu falei que é uma fusão dos dois, né? Porque, cara, o personagem parece bastante o personagem do Death Cells, né? Mas a gameplay é bem parecida com o Skardbringer Ele também é um roguelike, né? Então, tem essas características Let's open a map Então, beleza, a gente pode abrir o mapa aqui É a gameplay bem parecida com o Skardbringer, como eu falei, né? Mapa diferenciado Tô apertando os botões aqui Parece que não tem Uma esquiva Ah, e aí, a gente tem o HP Bem parecido com O Skardbringer também Então, são quatro barrilhas de HP Tô tentando mirar pra cima e pra baixo Mas, pelo visto, não Pelo visto, você só consegue atirar pra um lado, né? Então, você tem que ficar na altura do inimigo Mas é aquilo, é um alfa Pode ser que eles aprimorem isso daí, né? Caraca! A inteligência desse jogo é inteligente mesmo, né, velho? Porque eu mal passei aqui O bicho já virou e me atacou, velho É uma inteligência artificial mesmo, né? Não é uma... Inteligência burra, né? Tem a burrice artificial e tem a inteligência artificial, né? Aí, tá vendo? Ele esperou pra poder me atacar Restore 1 HP Maravilha, bacana Não levem isso como o jogo sendo... Quer dizer que o jogo vai ser desse jeito Deixa eu trocar a minha tela Deixa eu colocar aqui a minha webcam pra baixo Porque eu tinha esquecido de... Que poderia ter que trocar, né? Senão não tá mostrando meus corações ali E vocês tão vendo que quando a gente mata os inimigos, né? Eles dropam... Alguma coisa que eu não sei o que é Provavelmente é moeda pra você... Trocar Por itens, né? Deve ter uma lojinha ou algo do tipo Ah, caraca O inimigo coisou ali Eu tô apertando outros botões Além do mapa e tal Não tem nada ainda, né? É aquilo que eu falei pra vocês É um alfa Então ainda não temos nada Shop Eu posso comprar uma arma Todas custam 50 Tem shotgun Laser gun E machine gun Ah, velho Pô, laser gun É da... Ah, isso eu consigo trocar? Que da hora, mano Infelizmente não tem nenhum dash Então você vai ter que esquivar na habilidade mesmo, né? Shot gun Maravilha Como será que troca de arma? Não tem nenhum botão pra trocar de arma Ele só pega, tá ligado? Legal, a shotgun Ela quica, mano Da hora, mano É uma propriedade diferente Peraí Toma cuidado Cara, se... Se não fosse outra empresa Eu diria com certeza Que eram os mesmos desenvolvedores De Scardbringer, né, velho? Mas tenho certeza que eles se... Eles se... É... Se basearam bastante No Scardbringer Pra poder fazer esse jogo aqui É muito claro, né? É muito evidente E não que isso seja ruim Muito pelo contrário Scardbringer é um jogão Tomei um dano a mais Caraca, mano Recuperou o HP Em 20% Ou o HP não A munição HP Falando em HP Eu tô precisando me curar Shop Eu posso comprar mais coisa? Restore 1 HP Ah, então vai ter mais lojinhas Ah, legal, legal Já tomei mais dano Droga É bem... É bem imprevisível esses bichos aqui, né? Você não sabe o que eles vão fazer Vai, atira Aí, ó Tá vendo? Capaz de eu morrer aqui agora É, aí complicou, né, velho? Aí me cercaram pra caramba Mas é assim mesmo Vamos lá Uh... Opa Já tem uma carinha pra falar aqui Hey, the mercant Uh... I'm the mercant Eu tô mercant Uh... I can unlock Permanently abilities for you In... Exchange for... Ah, eu tenho dois Eu tenho dois Press B to dash Ah, olha o dash aí Cara, legal A gente vai poder dar Tipo... A gente pode ficar dando Olha que da hora, mano E eu gosto disso, cara Eu espero, inclusive Que eles tenham bastante habilidade Pra gente poder desbloquear, né? Foi bom ter morrido, na verdade, né? A gente morreu com o quê? 6 minutos de gameplay? Perfeito Opa Vamos ter... Uh... Parei de secar Isso eu gosto bastante, tá? Isso eu gosto bastante E vendo pela estética do jogo, né? O Skardbringer Ele veio pra mobile, né? E o gráfico desse jogo aqui É igualzinho, né? Então nada impede Que esse jogo possa vir Para mobile um dia A não ser que os desenvolvedores Não entendam nada de mobile Mas... Acho difícil, né? Uh... Acho bem difícil Então... A galera do mobile aí, mano Ó... Não estou prometendo nada, tá? Mas é uma possibilidade, né? O gráfico é bem simples, né? Então eu acho que tem chance, sim De rolar E eu tô gastando nisso Igual o idiota, né? Eu esqueci que não é... Não é infinito Eu acho que a gente vai poder ter a habilidade Depois de poder escalar a parede, né? É bem útil Isso daí É verdade, né? Eu tenho o Dash Não esquecendo dele Eu comecei sem ele, né? Aí agora pra usar é... É um pouco estranho Mas o bom é que o Dash não tem... Tipo, não tem muito cooldown, né? Você pode só sentar o aço e já era Eu queria trocar de arma Não sei se tem algum botão pra apertar Eu acho que não Porque apertei tudo já e não vai Talvez a gente tenha que desbloquear isso também Maravilha Mais dois... Duas habilidades ali Recover Eu vou deixar isso aqui Porque eu não peguei a arma ainda, né? Minha pistola tem munição infinita Não faz sentido eu pegar isso agora Por mais que seja um gráfico bem simples A estética me agrada muito, cara Eu posso comprar... Ah, eu posso recuperar HP, tá? Então eu vou deixar isso aqui por enquanto Embaixo parece que tem um HP ali Bacana Ah, então o Dash... Nossa, o Dash ele é bem bom Porque você atravessa os bichos, né? Aí gostei Aí top... Oh, caramba Aí, tá vendo? Aí fiz merda Aqui vai ter HP Pelo que eu vi, né? Aí na interface ele mostrou um HP, né? Um coraçãozinho A música também eu adorei Achei muito bom Oh, caramba Beleza Eu queria meu HP Então eu não vou precisar comprar lá Mais uma... Ah, é porque tem dois tipos de shopping, né? O shopping de arma E o shopping De... Habilidades, talvez? Armas e habilidades Ah, flamethrower Caraca, a gente tem um lança-chamas E uma bazuca, mano Coisas que a gente sempre quis usar no Dead Cells, né? Vamos testar a bazuca? Caraca, mano Que da hora Tom, toma Tomei É, né? Mano, não é fácil, velho Não é fácil Não é... Bobeirinha Eu tô apertando os botões E ele não troca de arma Então realmente Pegou Você vai ter que usar, né? Provavelmente os caras vão mexer nisso, né? Antes de lançar o jogo, né? Porque eu acho ridículo isso Ou não, né? Ou talvez não Cara, eu tô... Tô... Tô ansioso pro jogo ser lançado, tá? Por mais que... A gente tenha outras... Ah, olha o flamethrower aí, ó Agora a gente pode testar o flamethrower É isso que eu tava esperando, inclusive Uh... Mas junto com outros jogos Que a gente tava dando uma olhada já Esse aqui é um dos que eu mais tô afim Que lance logo, velho Pra ser competitivo com o Dead Cells Flamethrower, né? Mais fraco do que as outras armas Faz sentido, né? Porque você tá tacando fogo no robô E ele tem o status de queimadura, né? Olha lá Vamos cuidar aqui Porque aqui a situação tá perigosa Vai, cara Pula aí, mano Ué Ah, eu tenho que... Eu não posso me mexer É bug... Nossa, deve ser... Deve tá bugado isso aqui Viajei... Posso pegar shotgun de novo Caraca, eu tenho muita arma, velho Deixa eu recuperar meu HP Porque ali já tem um boss, né? E o meu dash não dá pra dar pra cima Essa música aqui é legal Essa música é bem legal Filha da mãe, velho Aquilo era um bicho... Era um kamikaze Ué Mas eu já tinha matado um daquele Não tinha acontecido nada Bom, vamos liberar... Cara, o jogo é difícil Vai achando que é fácil Não é fácil, não Vamos comprar mais um item Increases the maximum IP by 2 Ah, então vai aumentar meu HP pra 6 The wall stomp Eu posso descer com tudo Save 25% of your energy after death For the next run Ah, bacana Energia Ah, energia e o dinheiro Bacana, velho Eu vou aumentar meu HP Pra eu poder ficar mais tranquilo, né? Agora sim Ah, quero ver se eu não vou chegar nesse chefe, velho Ah, Paulo, você tá morrendo muito Calma, cara Calma Curte o joguinho aí, velho É só uma demo Na hora que eu matar o chefe vai acabar Maravilha Jogo novo é assim, velho Jogo novo é assim Ninguém chega arregaçando um jogo novo, né? Agora, essa parada de você não poder atirar em outras direções Eu achei meio ruim Sendo bem sincero Espero que eles arrumem isso Que eles ajeitem essa parada Não sei como que eles ajeitariam, mas Tem que ajeitar Na minha opinião Sei lá, põe Munição guiada Sei lá Só não deixa assim, tá ligado? Ah, o kamikaze Ele tem uma área menor, é Eu achando que era tipo o Dead Cells, né? Que um kamikaze é uma puta explosão Mas não Caraca, a pistola não parece ruim não, velho A pistola tem uma metralhadora igual Igual a metralhadora, né? É metranca pra caramba Bouncer gun Bom Flamethrower, basso que a gente já viu, né? Vou guardar o dinheiro Pra uma situação melhor Vai que a gente precisa dele depois, né? Então, melhor guardar Olha Assim, eu acho o Skardbringer Um jogo bem bom Mas Não é o estilo Que me prende tanto Assim, sabe? Mas esse aqui Por algum motivo Que desconheço Tá me prendendo Bastante atenção, velho Tô gostando Sendo muito sincero Sei lá O personagem me cativou Lembro o Dead Cells, né? Pode ser que seja um jogo Que vai competir com o Dead Cells, né? E aí Meu cara do Dead Cells, né? Pra galera curtir mais jogos também, né? Ih, mano Muito louco Então anota aí Já tem na Steam Disponível pra você colocar Como seus favoritos Assim que lançar o jogo Então Eu recomendo muito Vocês colocarem na sua Lista de desejos da Steam, beleza? Ah, Paulo Vai lançar pra outras Pra outras plataformas? Não sei Espero que sim Acredito que sim, né? Na minha cabeça Não faz sentido Não lançar Mas acontece, né? Às vezes acontece Às vezes a empresa aí Toma uma decisão Que você fala Meu amigo E caramba Meu amigo Eu tô apanhando demais aqui, velho Pô, tô precisando de HP aí, jogo Increase max HP by one Fully reveals the current map Even the secret rooms Grant protection for Getting damaged one Vou pegar isso aqui E treasure hunting Verdade, né? Eu não tô caçando Tesouro escondido, né? Mas o jogo não é fácil não, tá, galera? Tô achando dificinho, viu? Óbvio que eu tô acostumando ainda Mas não é bobinho, não O jogo não é bobinho, não Vou pegar o... Assim que eu puder Vou pegar o... Ah, o negócio de correr na parede, né? Ah, recover... É, eu vou pegar por meme mesmo, né? Porque não faz nem sentido Eu não tenho... Eu não tenho armas além da pistola, né? Inclusive eu não tô achando ruim a pistola não, viu? É a arma principal ali, né? Infinita Muito boa, por sinal Aqui tem sala secreta Ah, achei que tinha Vai que tem, né? Tá Aqui do lado tem o HP Outinha Deixa eu ver o mapa Tá, então eu vou seguir pra cá mesmo Eu acho que eles vão adicionar pulo duplo mais pra frente Eu não sei se já tem lá na loja pra comprar o pulo duplo Mas seria um baita, hein? Seria uma baita adição, hein? Caraca, mano, é muito bicho Você sabe pra onde você vai, velho E lá estou eu com um de HP novamente Perdida Mente perdida Não sei saber o que fazer Aqui o joguinho difícil do caramba, né? Calma Ai Nossa, quase me lasquei ainda O ângulo que o cara tava era muito ruim, velho Mata, 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 mata Uh É muito tenso, velho Vai achando que é moleza Não é moleza não, velho É bem difícil Eu não sei se no teclado você é melhor Deixa eu trocar aqui pra cima Ah, pô Como é que eu faço pra subir? Ah, aí é sacanagem Aí é sacanagem da boa, hein? Aí, ó Pô, eu não consigo subir de volta Agora perdi o que tem naquela sala ali Tá vendo? Eu não consigo subir, ó Tá bom Vamos lá pro boss Vamos ver como é que é o boss Warning Então o jogo se passa numa Num cenário pós-apocalíptico das máquinas, né? Onde as máquinas botaram a humanidade para... Ô, louco, velho Eu fui pular Eu falei, ó Vou esquivar aqui Beleza, né? Caraca, mano Bicho nervoso 17 minutos Vamos mais uma Vamos mais uma Vai, mano Vamos mais uma O que que dá pra gente comprar agora? The wall Ah, stomp Jump To damage You can get some Highland stomp Press to go Hider Higher The wall Against the wall Eu vou pegar isso aqui, eu acho Pra poder Escalar nas paredes, né? Vamos mais uma Agora que eu tô acostumado com alguns bichos, né? Acho que Deixa eu consigo The underworld Vamos ver se a gente acha uma sala secretas Tá Tá Vamos pra cá A música é muito boa, cara Pelo que eu vi, né? As informações do game no alfa Até o momento ele tem 4 biomas Não agora, né? Porque a gente não vai conseguir ver esses 4 biomas agora Nossa, poder escalar a parede é muito bom, velho Olha a runa da aranha aí, ó Ele tem 4 biomas Cada bioma tem um chefe, né? Ou seja, 4 chefes logo de cara No lançamento do game Então, de conteúdo aí o jogo vai ter bastante, né? Logo no 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 lançamento dele, né? Eu não sei se ele vai lançar em early access Ou se ele vai lançar Normal, né? Olha aí, o bicho dá uma piscadinha Quando ele vai atacar, tá vendo? É bom se ligar nesses detalhes Parede secreta Ah, que eu achei aquela parede sem querer, né? Muito sem querer Aqui eu acho difícil ter Aqui não ia ter como Vou escalar a parede agora, eu consigo Ah, agora que eu tenho um monte de recurso O jogo... Ah, pega mó leve comigo Umas salinhas mó tranquilas, né? Sala grande Com pouco bicho É, sem sala secreta aqui Ah, foi só eu falar Que ele dropou um monte de kamikaze Bom, recuperei Acabei de perder a vida Recuperei a vida que eu perdi Tá ótimo Nossa, mas essas salas muito pequenininhas aqui Elas são sacanagem É um desafio, né? A mais Nossa O esquema desse jogo aqui Pelo que eu fazia Pelo menos no Skardbringer Não funcionou muito, mas Que é você usar as paredes Como o escudo, tá ligado? Então, tipo, o cara atirou Você fica atrás de uma parede, né? Quase que eu tomei ainda Tá, deixa eu subir aqui Mas isso aqui Aquele recupera mana E eu não tenho Mana pra recuperar Porque eu tenho arma infinita Minha pistola é infinita, né? Beleza Pelo que eu entendi No dash Você fica invulnerável, né? Você fica imortal Nada aqui Nada secreto Ficar a munição ali pra trás Deixa eu subir Que vai que eu não consigo subir Por algum motivo Que desconheço Cara, é bem Nossa, é bem gostosinha A gameplay, velho É bem gostoso É bem Suave, tá ligado? Não é aquela gameplay dura Que tem em vários jogos, né? Que me incomoda bastante Sendo bem sincero Tem muito jogo Que eu paro de jogar Por causa da movimentação Ah, Paulo Sério? Sério Juro pra vocês Por que vocês acham que eu parei De jogar o Blasmos Quando eu comecei Quando eu experimentei Cara, não dava, velho Eu achava aquele jogo Ainda acho, né? De movimentação muito dura Mas como o pessoal queria Bastante experimentar, né? Ver uma série do jogo E eu também queria Experimentar mais do game Que falam que é muito bom, né? Aí eu fiz a série Curti o jogo Mas não jogaria de novo Por conta do fator gameplay, velho Pra mim a gameplay É muito importante Muito O Hollow Knight me ganhou mais Por quê? Por causa da gameplay Super fluida Pela história linda Cativante Né? Mas o principal Foi a gameplay Depois foi a história Depois foi a música Tudo isso aí me ganhou Maravilha Oh, tá aqui em ficha Que nem a T Que mostra Ah, aumenta o meu HP Em mais um Só que, né? Eu vou ter que achar O HP por aí Ah, a loja Apareceu duas lojas Uma do lado da outra Laser Gun Eu acho que eu vou levar Esse Laser Gun Já é o chefe? Já é o chefe aqui, né? E não teve sala secreta, hein? Pelo menos a gente não achou, né? Pode ser que tenha tido Mas a gente não achou Fala da mãe Sai Boa Bouncer Gun Ah, pronto É a arma que pica, né? Ô caramba Troquei de arma Já me embananei, velho Putz A arma eu não gostei não, velho Vou ser bem sincero Não curti não Achei a sala secreta Vamos dar uma olhada E encontramos dois negocinhos E a outra Bouncer Gun Ai, ai O que acontece se eu pegar outra? Ah, ela recarrega Tá Pô, achamos a sala secreta Já é um ponto positivo Mas eu queria trocar de arma Eu queria muito trocar de arma, jogo Aí você me quebra De muitas formas É, não tem como trocar Já tentei de todas as formas possíveis Vamos com essa porcaria mesmo, né? A ver se a gente mata o chefe Ah, Paulo Mas essa é a arma mais roubada Não achei, não Hum Então ele dá três tiros E mais um Hum Tá Que boss da hora, mano Calma, deixa eu fugir dele Porque eu não sei que hora Que ele vai atirar de novo Tirou o rajadão Boa Boa Caraca, eu não sabia o que fazer ali, velho Putz Cara, ó Bem desafiador Bem interessante Nossa, eu gostei muito Quem sabe eu traga mais vídeos aí Desse game pra vocês Comentem aí se vocês querem ver mais gameplays desse jogo aqui Ahn Eu vou comprar Stomp Deixa eu ver uma coisa Vamos ver o que é esse Stomp aqui Não dá dois pulos Deixa eu dar uma lida de novo Jump on the enemy to the damage You can get some highest on Stomp Ahn Tá Entendi Tá Bom, gostei muito do game Comenta embaixo o que vocês acharam Eu gostei bastante Não matei o jefe ainda Mas acho que é o suficiente pra vocês verem E eu quero saber Obviamente se vocês querem encontrar mais gameplay Comenta aí embaixo Quero saber o que é um de vocês Tamo juntos Se contando no próximo vídeo Um abraço E até mais Tchau